E aí rapaziada, beleza? Pessoal, vamos seguir a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs falando sobre o segundo jogo da noite que foi Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers. Esse jogo terminou agora há pouco e jogando em casa lá no Texas, o Dallas conseguiu uma bela vitória por 101 a 90 e agora Dallas está liderando a série por 2 a 1. Essa foi a segunda vitória seguida do Dallas. Dallas havia vencido o jogo 2 lá em Los Angeles e agora está numa situação bem favorável porque o jogo 4 será em Dallas. O time vai ter a chance de abrir 3 a 1 e aí vai bastar, caso o 3 a 1 seja aberto, vai bastar apenas mais uma vitória para o time eliminar o Clippers. Lembrando que jogo 4 em Dallas, jogo 5 em Los Angeles e o jogo 6 em Dallas de novo. Então, se vencer no domingo e abrir o 3 a 1, mesmo se perder em Los Angeles, o Dallas vai ter a oportunidade de fechar a série em casa no jogo 6. Então a vitória de hoje realmente colocou o time numa situação bem favorável, cara. Bem favorável. E assim, considerando o basquete que foi apresentado pelo Clippers tanto no jogo de hoje como no jogo 2, eu acho que o favoritismo do Mavericks cresceu e muito, tá? Cresceu e muito. Mas enfim, vou falar sobre o jogo, contar a história do jogo para vocês, mas antes peço para que você deixe seu like, que é muito importante. E se não for inscrito, se inscreva no canal para mais conteúdo, tá bom? Vamos lá. O jogo começou, rapaziada, bem equilibrado, com nenhum time conseguindo desgarrar direito no primeiro quarto. Foi um jogo bem truncado, bem pau a pau. Só que graças a uma bolaça de 3 do James Harden ali no final, o Clippers conseguiu dar uma leve desgarradinha e fechou o primeiro quarto com 5 pontos de vantagem. Inclusive, o James Harden foi o único jogador do Clippers que de fato jogou bem, né? Foi o único cara lúcido nesse time do Clippers hoje. Porque o resto... Nossa Senhora! O Paul George e o Kawhi... Tragédia hoje. Tragédia. O Harden foi quem conseguiu meio que se salvar. Mas bom, o primeiro quarto terminou com o Clippers vencendo por 5. O Dallas veio para o segundo quarto colocando muita pressão na defesa. A defesa que foi um destaque no Dallas no jogo 2, também foi um destaque nesse jogo 3. O segundo quarto do Dallas na parte defensiva foi realmente muito bom. O time conseguiu forçar erros do Clippers e capitalizou bem em cima desses erros. O contra-ataque do Dallas foi muito bom. O Josh Green teve uma participação fundamental nesses contra-ataques. E ao 7h30, o Luka matou ali uma bola de 3 que virou o jogo que colocou o Dallas na frente. E faltando 6h50 para acabar o primeiro tempo, o Dallas conseguiu abrir 5 pontos depois de jogadas do Gaffer e do nosso querido Derek Jones. Entrando nos 3 minutos finais, o Luka apareceu de novo e matou uma bolaça na cara do Kawhi. E colocou o Dallas 8 pontos na frente. E antes do primeiro tempo terminar, ele ainda conseguiu conectar uma ponte aérea com o Derek Lively. E fez o Dallas ir para o intervalo com uma vantagem bem boa de 13 pontos. O Dallas conseguiu segurar a sua vantagem ali no começo do terceiro quarto. Conseguiu se manter ali 10, 8 pontos na frente. Só que o Clippers, meio que aos trancos e barrancos ali, conseguiu dar uma pressionada. E faltando 1h50 para acabar o terceiro quarto, o Norman Powell foi para a linha do lance livre, cobrou 3 lances livres e diminuiu a diferença para apenas 6 pontos. E colocou ali uma certa pressão no Dallas. Só que aí, logo na sequência, o Dallas conseguiu dar uma estancada na sangria com o Gaffer. E com o Kawhi Irving, que vinha sofrendo com faltas e tudo, não estava jogando tão bem. Apareceu no terceiro quarto, meteu ali uma bola de 3 na transição e colocou o Dallas com 8 pontos de vantagem. E com uma end one, ali na reta final, o Kawhi fez o Dallas ir para o quarto período com uma vantagem de 11 pontos. O Kawhi foi muito importante nessa reta final de terceiro quarto, velho. Essas duas jogadas dele, essa bola de 3 e a end one, foram importantíssimas. E aí, cara, no quarto período, o que vimos foi um Dallas só administrando o placar. O Dallas jogou de forma bem tranquila, bem segura no quarto período. A defesa voltou a aparecer. O Kawhi Irving explodiu para 11 pontos no quarto período. Assim, jogou demais. E aí, o Dallas chegou a abrir 21. 21 Clippers. Meio que não teve muita reação. A única coisa marcante que o Clippers fez no quarto período foi ter ali o Westbrook sendo expulso. Tirando a expulsão do Westbrook, assim, o Clippers não fez nada. E assim, o Westbrook, só um adendo. Pô, patético o Westbrook hoje, hein? Eu sou fã do Westbrook. É o maior ídolo do meu time. Mas, irmão, hoje o Westbrook estava biluteteia das ideias, né? Estava dodói, assim, o Westbrook. Pô, pelo amor de Deus. Não jogou nada, fez um ponto no jogo. E, pô, no primeiro tempo, ele meteu ali uma abraçada na cabeça do Josh Green, que pra mim era pra ter sido o flagrante 2, tá? Pra mim era pra ter sido o flagrante 2. A arbitragem deu ali uma leve passada de pano. E aí, no quarto período, ele vai lá e, sabe, empurra o Luca ali de uma forma totalmente imbecil. Depois ainda vai querer arrumar treta com o PJ Washington. Nossa, cara, o Westbrook estava totalmente fora da casinha. Parecia que ele queria ser expulso. E foi. Foi expulso, tomou a segunda técnica, foi embora. E, pra mim, o Westbrook foi o pior jogador da partida. Pra mim foi o pior jogador do Clippers. E olha que teve gente jogando mal. Mas, pra mim, ele foi o pior. Foi o pior. E aí, isso foi uma coisa interessante que o Clippers conseguiu fazer. O Dallas foi bem dominante. E, faltando dois minutos pra acabar, o Tyron Lutirou os seus titulares. Jason Kidd fez a mesma coisa. E o jogo terminou com essa bela vitória do Dallas. O Dallas 101 a 90. O Dallas lidera agora por 2 a 1. Sobre o Dallas. Segunda vitória seguida, onde a defesa do Dallas brilhou. A defesa brilhou no jogo 2. Principalmente o Luca. O Luca defendeu demais no jogo 2. Hoje já vimos um empenho mais coletivo. Por parte do Dallas, né. A defesa do Dallas limitou o Clippers a apenas 90 pontos. Existe muito mérito nisso. Claro que tem a questão dos jogadores do Clippers. Principalmente Kawhi e Paul George. Terem, assim, desempenhos horríveis. Mas a defesa do Dallas também teve papel nisso. O Dallas conseguiu forçar 19 turnovers no Clippers. E capitalizou bem em cima desses turnovers. No segundo quarto, meteu uma parcial de 36 a 16. 36 a 18, né. 36 a 18, perdão. 36 a 18. E essa parcial foi o que abriu o caminho para a vitória. Então, defensivamente, o Dallas, de novo, foi muito bem. De novo, foi muito bem. Pedir Washington, Derek Lively, o próprio Gafford. O próprio Luka teve boas posses defensivas. Algumas em cima do Kawhi. Josh Green apareceu bem também na parte defensiva. A defesa em si do Dallas foi bem. Foi mais um jogo onde o Dallas venceu na defesa. Claro que, ofensivamente, o time teve o seu brilho. O Luka meteu 22 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. O Kari meteu 21 pontos e fez um segundo tempo incrível. Mas a defesa foi, para mim, a chave da vitória. Até porque Luke e Kari tiveram um bom volume de pontuação. Beleza, mas os dois não tiveram eficiência. Eles combinaram para 15 de 42 nos arremesos. Então, tiveram volume, mas não tiveram eficiência. Só que, mesmo assim, o Dallas venceu por mais de 10 pontos. O que mostra o quão boa realmente foi a defesa do time. Para além do Luke e do Kari, de destaques individuais, vale aqui menções ao Lively. Vindo do banco, 13 pontos e 2 bloqueios. PJ Washington, 10 pontos, 5 rebotes, 3 roubos de bola e 1 bloqueio. O jogo bem completinho do PJ. E o Gafford, finalmente, conseguiu impactar. Depois de dois jogos abaixo, hoje, 8 pontos, 4 rebotes, 2 steals e 3 bloqueios. Defensivamente, foi um bom jogo do Gafford. E baita vitória do Dallas. Como eu disse, essa vitória deixa o Dallas em uma situação bem favorável. Meio que a pressão totalmente jogada agora para o Clippers. Que, na minha visão, se não vencer no domingo, vai se complicar. Para mim, se perder no domingo, o Clippers já pode começar a fazer as malas. Pelo menos, é a minha visão. Porque, assim, nesses dois últimos jogos, cara, o Clippers não jogou. Não jogou. Assim, e eu não sei se o Taron Lu vai conseguir reverter essa situação. Porque o ataque é um combo muito ruim para o Clippers. Porque, ao mesmo tempo que o Clippers está encarando uma defesa muito em forma. O Dallas está muito em forma na parte defensiva. A defesa está bem encaixada. O Clippers também está com o seu ataque, assim, insalubre. Insalubre. O Clippers meio que está vivendo no pick and roll entre o Harden e o Zubat. Meio que essa é a única jogada que realmente tem funcionado. Todo o resto, cara, está muito ruim. Está muito ruim. O Paul George hoje, ah, beleza, teve problema de faltas. Mas ele jogou 30 minutos. Marcou só 7 pontos. 3 de 11 no fio do gol. Paul George, cara. E o Kawhi... Pô, velho, assim... Claramente o Kawhi não está 100%. Não está 100%, gente. Não está. Assim, zero mobilidade. Não está conseguindo se movimentar direito. A real, é duro falar isso, mas a real é que o Kawhi está sendo, velho, assim, desculpa. Está sendo meio que um peso morto. Hoje, pelo menos, ele foi um peso mortaço. Peso mortaço. Fez nada no ataque, fez nada na defesa. Então, assim, até que ponto vale a pena manter o Kawhi assim? Acho que é algo que tem que começar a ser questionado. Será que vale mesmo a pena ter um Kawhi jogando do jeito que está? Um Kawhi jogando com, sei lá, 30% da sua capacidade? Será que é válido? Nesses dois últimos jogos, não foi. Não foi. Então, o Clippers está realmente numa situação bem complicada, porque... O ataque está mal e a defesa do Dallas está muito boa. Está muito boa. E beleza, a defesa do Clippers teve seus momentos, mas é muito claro que o Clippers não vai ganhar essa série na defesa. Não vai. Não vai. E talvez o time não tenha o necessário para ganhar no ataque. Até porque o melhor jogador ofensivo da série está no outro lado. Está no outro lado. Então... Cara, complicado, velho. Realmente complicado é o que define esse momento do Clippers. Jogo de domingo é de vida ou morte. E realmente, para mim, se perder... Vai ser difícil. Vai ser difícil reverter um 3x1. Vai ser muito difícil reverter um 3x1. Mas... É só a minha visão. Bom... O que você achou do jogo? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like. Se inscreve, compartilha. Me manda para os seus amigos. E para a galera que não tem o League Pass e quer ter, para não perder nenhum jogo dessa temporada. Nenhum jogo dessa temporada. Nenhum jogo desse playoff. Eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado do vídeo. Que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis para testar. E com um desconto na hora da assinatura. Então, se você não tem o League Pass e quer ter, aproveita essa oportunidade. Use o link. E garanta já a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA com todos esses benefícios. Então, fica a dica. E nos vemos no próximo vídeo, rapaziada. Mais tarde vai sair a análise de Minnesota e Phoenix Suns. Esse jogo está rolando agora. Então, fica ligado para não perder. Tamo junto e tchau, tchau.